O amanhã é a rua Vejo-me logo alguém a perder Estendo o meu braço ao luto Eu amo o serviço Vejo-me nestes encoderados Nas bancadas da miséria Porque eles têm que não tratas de dar Votem em mim Vejo-me onde eu estou mesmo O meu coberto O meu ministro O meu parlamento Votem em mim Sim, 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 sim E logo, sim, sim, sim Eu amo, sim, sim, sim Sim, 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 sim O meu parlamento Sim, sim, sim 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 Sim, sim Sim, sim Sim, sim O meu parlamento Bem, o senhor quer devidamente trazer para o lado da publicação Mas eu hoje estou com uma aldeia muito especial, sabe? Por isso deixamos as coisas como estão neste domínio E vivemos com este método E vivemos com este método Vejo centros de egoísmo O meu coberto O meu ministro O meu parlamento Votem em mim Sim, 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 sim Eu amo, sim, sim Eu amo, sim, 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 sim, sim Sim, sim, eu amo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal